Agora eu recebo aqui no estúdio o psicólogo Rafael Sobrinho. Nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade generalizada, sintomas, causas e consequências. Vamos dar as boas-vindas para ele? Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, Camila, TV Record, de estar compartilhando conhecimento e formando a população. E um tema bem atual, né? Para começar, explica para a gente o que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele é um distúrbio caracterizado por preocupação excessiva, por uma apreensão desproporcional, que tem duração de no mínimo seis meses, com a manifestação sintomática de alguns sintomas, tais como irritabilidade, fadiga, inquietação, perturbação do sono, tensão muscular. São alguns dos sintomas que se manifestam na ansiedade generalizada e que é preciso a população e as pessoas que nos ouvem em casa estarem atentas para esses elementos, né? O indivíduo não consegue se livrar, ele não consegue controlar esses sentimentos e a manifestação desses sintomas. Como que a gente, então, pode identificar esses sintomas, já que muitas vezes ele não é percebido, está ali dentro, envolvido naquele quadro, né? Sim. É muito importante a gente pensar entre três eixos aí, né? A primeira dela, o primeiro deles é a desproporcionalidade. O que diferencia um indivíduo que está vivenciando uma ansiedade? É bom que se diga que a ansiedade, ela é um mecanismo de defesa natural. Não existe vida sem ansiedade. Todo mundo, em algum momento da vida, vai manifestar um momento de ansiedade. Mas, o que vai ajudar a gente nessa construção e nessa percepção? Primeiro, a desproporcionalidade. O indivíduo, ele tem uma reação desproporcional ao estímulo, né? As inquietudes, as coisas que ele está vivenciando ali, das preocupações. E no TAG tem um elemento importante que diferencia das outras manifestações ansiosas. Qual é? Que, na maioria das vezes, as preocupações que se apresentam, elas são cotidianas, são coisas do dia a dia. A preocupação com a questão do desempenho acadêmico, do desempenho escolar, no trabalho, a preocupação com contas, com a saúde, da própria saúde e a saúde dos entes queridos. Então, a desproporcionalidade na manifestação é o primeiro eixo. O segundo, a segunda questão é o comprometimento. O quanto que essa manifestação desproporcional me compromete, de fato, no dia a dia. E o terceiro elemento que precisa ficar apercebido é a dificuldade do indivíduo de vivenciar sintomas, sentimentos e emoções positivas. Então, existe um elemento catastrófico, negativo no pensamento recorrente. É como se fosse pessimista, achasse que não vai dar certo. Exatamente. É um excesso de pessimismo. Ele sempre projeta um desfecho ruim na situação. Ou ele projeta um acontecimento catastrófico, um acidente, uma piora de um quadro patológico, de uma outra doença. Ele está sempre vivenciando esse caráter negativo. Então, pessoas que estão tendo dificuldade de sentir as emoções e o sentimento de forma positiva, né, dentro desses eixos, desproporcionalidade, comprometimento e esse negativismo excessivo, precisam ficar atentas, podem estar sendo acometidas por um tag. Essa questão da proporção aí, da diferença, achei interessante. Dá até para a gente explorar um pouco mais, dando exemplos aqui na prática. Então, se a gente tem um trabalho importante para entregar, é algo que naturalmente a gente fica preocupado. Será que vai dar tudo certo? Ou é diferente, por exemplo, de... Como você deu um exemplo ali, né? Amanhã eu tenho que acordar a tal horário. Será que eu vou conseguir? É uma coisa simples, né? Você coloca lá no seu despertador, você tem o hábito de acordar sempre naquele horário. Mas está preocupado mesmo assim. Seria um exemplo legal aí na prática? Sim, sim. Como eu citei anteriormente. A ansiedade, ela é um mecanismo natural. O indivíduo que não... Que não... Experiencia uma ansiedade, ele não reage. A ansiedade, ela é um mecanismo primário de sobrevivência. Fuga é luta. Entende? Então, nós precisamos disso. Mas se está tirando sono... Exatamente. Está tendo recorrente, aí já tem que ficar de olho. Exatamente. Exatamente. E assim, ó... É aquilo que eu falei, né? Precisa ter uma recorrência. O indivíduo que está desproporcionalmente vivenciando isso por mais de seis meses, quase todos os dias, é um indivíduo que já está num distúrbio de ansiedade generalizada. E para diagnosticar, como é que funciona na prática? Porque eu imagino também que é difícil a pessoa reconhecer que está ali com aquele problema. Um profissional precisa ali estar de olho. Mas como é que esse diagnóstico pode ser feito? O diagnóstico do TAG é preciso que os indivíduos, após se perceberem, eles procurem ajuda profissional. Nós precisamos desmistificar o acesso ao cuidado da nossa saúde mental. Então, a gente ainda tem muito preconceito com relação ao acesso do psicólogo, do profissional psiquiatra, né? Que são profissionais, o próprio neurologista, são profissionais que cuidam da nossa saúde mental. Então, é importante procurar ajuda, é importante procurar um diagnóstico médico. Nós temos uma cultura da automedicação. Então, dentre esses sintomas psicológicos e emocionais que eu citei, existem outras manifestações físicas disso, né? Então, esse diagnóstico, na maioria das vezes, ele acontece por via de exclusão. O indivíduo começa a sentir um ataque cardíaco, uma dificuldade ali no processo de construção do seu dia a dia e ele procura um cardiologista, ele vai procurar um pneumologista porque está sentindo dispineia. E não vai encontrar nada, provavelmente. E não vai encontrar. Então, na maioria das vezes, essa é uma via. A gente costuma dizer que essa é uma via, o diagnóstico de exclusão, onde o médico procura e é muito importante procurar, sim, se não existe dentro da manifestação sintomática outras doenças subjacentes ali, um hipotireoidismo, uma outra condição neurológica. Mas é importante destacar que é possível os indivíduos serem diagnosticados num TAG leve, porque existem manifestações diferenciadas, né? O indivíduo que tem um transtorno de ansiedade leve, ele normalmente não vai procurar. O moderado, ele já vai sentir um desconforto e nos casos graves, o indivíduo já está, inclusive, com outras patologias já, outras comorbidades. Então, o ideal é procurar, se está sentindo angústia, está vivenciando esses elementos que nós falamos, procura um psicólogo, procure um psiquiatra, bater um papo, conversar sobre isso, né? Então, a gente tem mecanismos para isso. A gente se utiliza dentro desse contexto, como referência, o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, né? É um manual internacional, onde a gente faz o enquadramento dessa doença. A gente se utiliza de algumas escalas específicas, de entrevistas estruturadas ali, né? Algumas escalas que são validadas internacionalmente para a gente fazer o enquadramento desse indivíduo. Então, é muito importante buscar o profissional, um profissional capacitado para te ajudar nesse contexto. A partir desse transtorno, outras doenças podem surgir? Muitas outras. Como eu falei, a manifestação do TAG, ela pode ser de leve, moderado a grave. É importante dizer que a condição do transtorno de ansiedade generalizada é uma condição crônica, né? A literatura vai descrever como crônica. Mas, como qualquer outra doença crônica, ela tem controle, pode ter remissão. Então, como que a gente, na prática, trata com isso? A gente insere o indivíduo dentro do processo da psicoterapia, né? Onde ele tem um processo de auto-percepção, sabe aquilo que é mais nocivo ou não dentro do contexto. Ele aprende a controlar, a fazer uma regulação emocional do processo. Então, em casos graves, ele pode desenvolver outras patologias, né? Uma depressão, ele pode entrar num quadro depressivo, ele pode desenvolver outras doenças físicas, inclusive, né? Doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, dentro desse contexto, a literatura descreve outras patologias, inclusive, alergias que são decorrentes disso, a questão de doenças auto-imunes, o indivíduo fica mais suscetível. Tem um elemento, Camila, que fora da sua pergunta, que, inclusive, eu queria abordar, que é a manifestação do TAG nas crianças, né? Crianças também, ao contrário do que a gente imagina, crianças também têm uma saúde emocional que pode ser afetada. Então, e diferentemente do adulto que precisa, dentro do diagnóstico, ter no mínimo três sintomas por seis meses, para criança é apenas um. Então, é muito comum a gente ver crianças que estão acometidas por um processo, às vezes, de uma perturbação do sono, que já tem uma manifestação de um, de uma ansiedade generalizada. E essa criança se desenvolve como um adolescente e se agrava. Então, a gente está vendo o aumento, por exemplo, das automutilações, né? Dos comportamentos disfuncionais dos adolescentes, as próprias tentativas de ir e o desejo de morte, as tentativas de suicídio. Então, pode sim se agravar. Então, temos que falar, sim, sobre o assunto. Obrigada, viu, pela sua participação. Até a próxima. Obrigado, Camila. Obrigado a todos.